Ok, 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 estamos de volta! Zé Cirilo na TV, RedeTV, Grupo Jovem Pan. Olha, tá veiculando aí, está veiculando, você falou na RedeTV, o telefone tocou. É isso assim, é Deus, né? Olha, presta atenção, a RedeTV News, Jovem Pan, tá completando dois anos, né, Sérgio, ou mais, né? De história, tão bonita. Essa aqui é o Grupo Jovem Pan, cara, ninguém ganha. E a RedeTV bombando no Brasil. Sábado, hoje, que você tem esse sol lindo, bonito, às 11h20, agora, a reprise no domingo, depois do futebol americano. E eu tenho o prazer de receber aqui, na nossa sala de visita, recebo o doutor Amilcar Rocha, né? Já esteve aqui, em outras co-irmãs nossas, né, não? Falando, logicamente, sobre o trabalho que ele realiza na terra dos lençóis, que está prestes a ser patrimônio da humanidade. E, sem dúvida nenhuma, todos nós conhecemos o currículo do doutor Amilcar, né? Um homem sensato, tranquilo. Eu sempre digo aqui, quem foi que fundou a primeira hotel pousada de Barreirinha para receber turistas nacionais e internacionais de qualidade? Lourdes e Amilcar Rocha. Amilcar, me perdoem, eu fiz aqui um entróito, porque eu amo tanto Barreirinha, eu amo tanto aquela hotelaria linda, que eu tive que falar isso. Mas, antes de mais nada, agora que eu vou dizer. Bom dia, né? Tudo bem, meu amigo, como é que está hoje você, já do primeiro mandato de prefeito, nas suas realizações que nós temos acompanhado aí pelas redes sociais, como é que você vê hoje Barreirinha antes e depois de Amilcar Rocha? Faça-se um relato aqui para nós, aqui para o mundo aí. Os próprios visitantes que têm ido a Barreirinha recentemente, alguns amigos nossos nos procuram e dizem, eles mesmo fazem avaliação, eles dizem como é que está a Barreirinha agora de dois anos para cá. De dois anos para cá, foi rápido, né? Tomamos posse, as coisas estão melhores, a cidade está se desenvolvendo mais, está crescendo mais, está um movimento muito pujante, um crescimento muito grande. E a topografia da cidade é aquela, pode mudar da noite para o dia, né, amigo? Não tem como mudar, você sabe que as ruas são estreitas, as vias de escoamento do tráfego são aquelas duas, três principais. Então, e aqui e acolá quando tem muita gente na cidade, feriados grandes, períodos de festa, de vaquejada, ocorre que o trânsito fica um pouco estrangulado, mas nós também já estamos dando a receita para isso. É, eu já tenho conhecimento disso. Estamos lá com o engenheiro de trânsito, pessoal qualificado, nos orientando. A mobilidade urbana para melhorar, né? Estamos fazendo o trabalho para mobilizar melhor. Para mobilizar melhor. Para mobilizar melhor o nosso trânsito. Agora, vamos ser bem objetivos, doutora Milka? Olha, eu vi o ex-governador Flávio Dino, hoje ministro, inaugurar o Parque das Dunas. Olha, quando eu olhei aquele parque, se você pegar assim na mão, colocar em qualquer lugar do mundo, é sucesso, né não? É. A área onde é para fazer show, Serginho, viu? Franco Montes está aqui conosco, é um espetáculo. Que projeto lindo. Além, eu sei que além da sua amizade com o Flávio Dino, é um projeto que o Flávio fez, atendendo a sua reivindicação, por amor e para mostrar que as pessoas que chegam em Barreirinha têm um ambiente lindo e maravilhoso para fazer caminhada e se divertir. É muito lindo o projeto, né, Milka? É muito bonito, é um dos melhores parques que nós temos no Nordeste. É, grande, isso é verdade. E ele disse que no Maranhão, quando ele fez, ele disse que seria o maior. E eu tenho certeza que é o maior parque de diversão, de entretenimento, de passeio, de caminhadas que a população de um município tem. É aquele parque de alta qualidade. Sim. Muito próximo do aeroporto da cidade, bem pertinho do centro de artesanato, do centro de convenções. E você esticou com a vaquejada. Ele está bem integrado ali no lugar que corre, passa muita gente. E logo em seguida dele, nós fizemos o parque da vaquejada. Na vaquejada, que você esperou um tempinho para inaugurar numa boa, né, Milka? Foi, foi. Fizemos as duas maiores vaquejadas de Barreirinha nos últimos dois anos. Justamente. Eu estive lá e toda a vaquejada eu estou lá. Estamos fazendo a cidade crescer da maneira que é possível no momento. Você sabe que todos os municípios estão passando por dificuldades. É, por dificuldade. Aí a gente gasta o que tem e o que pode, né? E o que pode. Na lei, quando você trata de dinheiro público, você não pode gastar o que você não tem. Não tem. Não pode se endividar, né? Fora da lei. Não pode se endividar acima dos limites. Dos limites, né? Porque aí tem a lei, né? Então é por isso que aqui e acolá ficam alguns probleminhas para ir resolvendo aos poucos. Responsabilidade fiscal. Nós estamos administrando com muita responsabilidade o dinheiro público do município de Barreirinha. Agora, Milka, uma pergunta, não lhe cortando. Todo mundo sabe que a Beira Rio, a gente tem que falar da realidade, né? Quando o Zé Reinaldo foi governador, ele inaugurou a Beira Rio lá, tal de certa. E já tem uma emenda do senador Everton Rocha. Essa obra começa quando, Milka? Essa obra já está sendo licitada. O processo já foi liberado pela Caixa Econômica. Olha aí, preste atenção, hein? Como é uma verba federal que vem de uma emenda federal do senador. Sim. Ela é administrada pela Caixa Econômica Federal. Sim. A Caixa recebeu os projetos há mais de ano. Demorou na análise. Devolve, volta, falta isso, falta aquilo. Agora está pronto para a licitação. A CCL me informou ontem. Questão de dias por aí, amigo? Questão de dias. Daqui a 30 dias, no março, está sendo feita o processo licitatório. E aí, em seguida, quem ganhar vai executar essa grande obra. Será que dá para o Réveillon isso aí? Será que dá para o Réveillon para o fim do ano? Eu acho que não dá tempo, porque é uma obra de médio porte. E tem detalhes, né? É tão pequeno, tem muita coisa para ser feita. Não dá para inaugurar no Réveillon. Mas logo pelo Carnaval... Ah, pelo Carnaval. A Semana Santa do outro ano, com certeza. Pronto. Eu estou conversando com a Milka, porque vocês sabem que o Zé Siriro ama o turismo. Eu digo aqui na televisão, em todas que eu passei, que a maior induca sem chaminé do mundo é o turismo. Então eu acho bacana. Investem em barreirinha, são lá muito da Mangabeira. Todos os municípios do Maranhão tem riqueza natural. Um berço de campos e a de seta morro, que é o paraíso das águas. Agora eu vou lhe contar o seguinte. Eu fiquei emocionado no dia que eu coloquei esses pés dentro da estrutura da ponte sobre o Rio Preguiça. Olha, as pessoas andavam pelo Caburé e diziam, isso não vai existir nunca. Uma ponte sobre o Rio Preguiça? Pois a ponte sobre o Rio Preguiça está acontecendo. Sabe o que ele está fazendo? Ele. Explica como é que vem essa inspiração e esse apoio, a Milka. Zé, você falou no início, quando você falou do parque, do governador Flávio Dino. Sim. Foi uma das grandes obras que o governador Flávio Dino iniciou em barreirinhas. Sim. Muitas ele já entregou. Essa ainda está em andamento. Houve uma paralisação por um embargo judicial, com problema de licença ambiental, com ICMBio e tal. Mas já foi resolvida, a justiça já liberou o prosseguimento. E já está em obra. Já está em obra novamente. E essa ponte realmente vai ser uma grande obra do município de Barreirinhas, porque ele vai facilitar o acesso à parte nacional, sem aquela necessidade dos carros passarem naquela balsa. Na balsa, é isso aí. Hora e horas do que o turista tem, ao invés de estar se divertindo, olhando, curtindo a natureza lá. Ele está ali parado, esperando a fila para atravessar aquela balsa. É, e as pessoas ficam dizendo, não, a balsa, mais um movimento cresceu, a demanda de busca pelo município aumentou, o Amilcar tem apenas dois anos, ele criou essa situação. E o que acontece? Não bote culpa na balsa nem ninguém, viu? Vem a ponte. Falei que o governador Flávio Dino iniciou, mas o governador Carlos Brandão também continuou com o mesmo entusiasmo... E de concluir. ...que começou, vai concluir. É porque é uma obra de interesse público, né? Está interessado, está correndo atrás também, buscando os recursos para que essa obra seja concluída. Pois é, Flávio Dino e o governador Brandão estão juntos, porque o Brandão está fazendo um trabalho para o turismo sensacional. Então eu estou enumerando essas coisas, o portal que nós entramos hoje tem um portal maravilhoso, e outra coisa, o projeto vai ter para a entrada de barreirinha ser melhorada. E já tem isso, são projetos que vão ser executados. Então nós fizemos aqui este bate-papo com o Amilcar, agora eu quero, antes de finalizar essa entrevista, a gente tem visto aí, normalmente, a busca pela continuação das reeleições é uma coisa muito normal. Você ser um prefeito, uma prefeita, a questão de disputa política é muito normal. Vai lá, democraticamente, disputar. Mas, eu não sei não, mas eu tenho com certeza, e ouço aqui pelas redes sociais, dizer assim, o Amilcar é um homem civilizado. É um homem que tem a cabeça no lugar, e sempre está falando. Quando se fala de política, ele não fala ainda detalhadamente, porque não chegou o tempo, né, Amilcar, de falar em política. É tempo de quê? De trabalhar. De trabalhar. E a sua conduta é essa, né, Amilcar? De entregar as obras. Nós estamos com dois anos e nove meses e 27 dias. Ainda falta... Só faltou falar os segundos, certo? Ainda falta um ano e dois meses e alguns dias para concluir o mandato. O mandato, é. Nós ainda estamos na fase de execução para entrega de obras, de compromisso, de campanha, de promessa. O seu negócio é trabalhar pelo município. Estamos trabalhando com muito vigor, com muita força para entregar o maior número de obras que a população espera da gente. Essa história do projeto de pré-candidatura para a reeleição é no ano que vem. É para frente, né? E nós vamos... Como a gente já viu que o tempo... Todo político que se elege, ele diz que quem é prefeito, diz que o tempo é... Quatro anos é pouco. Governador, presidente, a mesma coisa. O ideal seria o mandato mais alugado para dar tempo de fazer as obras. Executar. Então, isso é uma verdade, Sirio. Sim. Eu estou constatando que isso é verdade. O tempo de quatro anos é pequeno. Porque aquele primeiro ano a gente arruma a casa assim, toma a ciência das coisas todas. Aí, no outro ano, vem uma eleição. Quem é prefeito, vem uma eleição estadual. Aí, já entra naquele ritmo. Aí, no outro ano, já é só para correr, para fazer as obras, que é o nosso ano. A cabeça fica confusa, né? No próximo ano, já é eleição de novo. Fica uma coisa assim que você não trabalha com muito vigor durante os quatro anos. Precisa de um tempo maior para concluir os projetos que a gente faz. Concluir as obras que a gente prometeu. Pois é. Então, nesse bate-papo com o Amilcar, você percebeu que o Amilcar não entrou em detalhes de natureza política. Ele quer o detalhe dele. É trabalho, trabalho, trabalho e realizações. Eu vou deixar aqui um minuto, dois minutos, para o doutor Amilcar dizer para você que é barrilhense, para você que é maranhense, para você que está no Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, no exterior, na Europa, que nosso programa chega no mundo todo, o que é que Barreirinha oferece hoje e o que é que Barreirinha terá para oferecer a todos vocês no futuro. Fala para a gente aí. Cirilo, o que Barreirinha oferece hoje é um município com muito desenvolvimento, com muita capacidade de geração de emprego e renda, de produção, de empreendedores que vão para lá e fazer investimento e fazer bons negócios. É isso que nós estamos vivenciando em Barreirinha e, por conta disso, estamos preparando melhor na infraestrutura, na educação do nosso povo, nas condições de saúde. O que é básico, né? Estamos dando a educação básica, a saúde básica dentro da que é a responsabilidade do município. Você visita muitos povoados, né? E estamos preparando a nossa cidade para que ela receba aquele título que você falou ainda há pouco, de título, não é Barreirinha, aí é o Parque Nacional dos Lençóis. Dos Lençóis, é. Que Barreirinha tem a maior parte do território dele. E que vai ser homologado qualquer hora dessa. Se Deus quiser, vai ser homologado aquele título, o reconhecimento do título, de patrimônio natural da humanidade. E aí o desenvolvimento que hoje já está muito... Virar naturalmente, né? Pujante vai acrescentar muito mais. Nós estamos preparando a cidade para essa nova era de novo desenvolvimento com esse título que é merecido pelos Lençóis Maranhenses. Eu só quero que vocês entendam que tudo o que o Amiga falou foi na gestão dele, que está acontecendo. Então vocês analisem bem, vejam o que é um jurídico que está aposentado, um empresário que trabalhou, trabalhou e construiu, anda com suas próprias pernas, tá? Isso é que é interessante. Rede TV, Zé Cirilo na TV. Ainda vem muita coisa boa em Barreirinha para você ver. Aguarde, eu estou aguardando você lá no Réveillon, viu? Vamos dançar, vamos pular e brincar nos Lençóis. Se envolva nas dunas. Cuidado com o excesso de álcool no Rio Preguiça. O Rio é bom, lento, calmo, mas tenha cuidado, viu? Porque prevenção é a melhor coisa numa cidade turística que tem, sem dúvida nenhuma, um título que vai acontecer para o mundo. Parque dos Lençóis, na administração do Amilca, que é patrimônio da humanidade. Já estou dizendo que é, porque vai ser. Fique com a paz de Deus. 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 Obrigado.